Vem, maga, lenha, rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Vem, maga, lenha, rojão Traz a senha pro fogão Vem fazer armação Hoje é um dia de sol Alegria de coiô É curtir o verão Ê, 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 ê Ê, 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 ê